Esse é o Nogueira, porra Esse é o Nogueira, porra Esse é o Nogueira Tava tranquila no baile, eu tava quieta no cantinho De repente a parceira Chegou com o combo um gigi Ai caralho Jim do caralho Ai caralho Jim do caralho Depois da segunda dose Eu vou ligar pra esse otário Ai caralho Jim do caralho Ai caralho Jim do caralho Depois da segunda dose Eu vou ligar pra esse otário Depois da segunda dose Eu vou ligar pra esse otário Alô Tá podendo falar? Saudade de você Saudade da sua energia Ai caralho Jim do caralho Ai caralho Jim do caralho Depois da segunda dose Eu vou ligar pra esse otário Esse é o Nogueira, porra 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 Tava tranquila no baile, eu tava quieta no cantinho De repente a parceira Chegou com o combo um gigi Ai caralho Jim do caralho Ai caralho Jim do caralho Jim do caralho Depois da segunda dose Eu vou ligar pra esse otário Ai caralho Jim do caralho Ai caralho Jim do caralho Depois da segunda dose Eu vou ligar pra esse otário Depois da segunda dose Eu vou ligar pra esse otário Esse é o Nogueira, porra Alô Tá podendo falar? Saudade de você Saudade da sua energia Ai caralho Jim do caralho Ai caralho Jim do caralho Depois da segunda dose Eu vou ligar pra esse otário Ai caralho Esse é o Nogueira, porra Esse é o Nogueira, porra Esse é o Nogueira, porra Essa é a 1.